Tem uma diversidade de obras aqui na exposição, né, Niki? Pois é, Lugama, uma diversidade cultural que a TV Gazeta mostra ao longo desses seus 30 anos, como a paneleira. Espírito Santo, um estado pequeno em suas dimensões, mas infinito nos aspectos culturais. Nossa diversidade tem origem na união de elementos das culturas indígena, europeia e africana. O Congo é o mais conhecido representante dessa mistura. Há quantos anos existe a festa São Benedito aqui em São Cristóvão? Nós temos assim aproximadamente 25 anos. Os amigos da rua falam comigo assim, ô mestre Reginaldo, vi você na televisão, você agora é artista de televisão. É um instrumento riquíssimo. Eu acho que toda a mídia, a televisão, elas têm essa função de estarem refletindo, né, para nós mesmos a nossa cara, né. Então, essa auto-identificação, esse auto-reconhecimento, esse auto-conhecimento é fundamental para se cristalizar uma identidade capixaba, uma identidade local. A TV Gazeta abraça todos os estilos e se transforma num verdadeiro caldeirão musical. É, com a cobertura das principais atrações nacionais e internacionais que passaram pelo nosso estado. A diversidade vai do rei do baião Luiz Gonzaga, em 1980, ao puro rock da banda alemã Skorpions, na Praça do Papa, em 2005. E o samba não pode ficar de fora. A emoção dos desfiles das escolas de samba, os blocos de rua, os tradicionais bales de carnaval que animavam os clubes na década de 70. E toda a alegria contagiante do carnaval de norte a sul do estado, além dos agitos das folias fora de época. Mas e a produção musical local? A TV Gazeta acompanhou o crescimento do cenário da produção musical aqui no estado. Sempre presente nos locais de shows, concertos, festivais, lançamentos de clipes, CDs, DVDs e sem restringir o estilo. Tem música para todos os ouvidos. Essa é uma relação muito intensa, né? A televisão, especificamente a TV Gazeta, está muito próxima do que é feito em termos de música no Espírito Santo. A gente vem acompanhando, a gente acompanha vários programas, a cobertura das novas bandas que surgem, os novos talentos, da música popular, da música folclórica, da música de conceito. A tela da TV Gazeta expõe para toda a população um pouco do conteúdo dos museus e das galerias. Nesses 30 anos, a TV Gazeta tem sido fundamental para o desenvolvimento das artes plásticas no Espírito Santo. Ela tira a elitização, assim, né? Ela coloca para que todas as pessoas que queiram visitar apareçam lá, porque artes plásticas é um movimento aberto, não tem que pagar para entrar. E muita gente acha que não, que tem que ter uma roupa nova, tem que ter uma sandália nova. E a imprensa, a Gazeta, nesse caso, ela faz exatamente essa ponte. E com essas aquarelas inspiradas em Rubem Braga, vamos falar da literatura nesses 30 anos da TV Gazeta. Passo a língua nas coisas que vejo e passo. Poetas declamam seus versos em saraus e a produção literária recebe cobertura na Bienal do Livro, nos lançamentos e nas palestras. A literatura que é feita, basicamente, aqui em Vitória, ela penetra em todos os rincões do Espírito Santo, porque a TV está em todas as casas. E a literatura do Espírito Santo cresceu muito nesses últimos 30 anos, ela se consolidou e a TV Gazeta esteve lado, ao lado, com certeza. Com os espetáculos em cartaz no Estado, o teatro e a dança transformam a TV Gazeta num palco eletrônico. Muita gente acha que a TV atrapalha o teatro, que ela tira o público do teatro. A experiência que eu tenho também, eu também, em 30 anos de carreira, é que a TV ajuda o teatro, ela motiva o público a ir ao teatro. A TV Gazeta produz documentários, DVDs de shows, os mais diversificados conteúdos, além de apoiar a produção audiovisual no Estado. Todos os anos, o Vitória Cine Vídeo, maior festival audiovisual do Estado, é registrado pelas lentes da TV Gazeta. A televisão divulga as produções quando estão sendo feitas, e isso é de grande importância para a pessoa que está fazendo, porque você precisa que seu trabalho seja mostrado. Você acabou de assistir um pouco da diversidade cultural que o Espírito Santo tem, e que a TV Gazeta estimula, divulga e respeita. E o bom de fazer parte dessa história, é que a gente pode ver tudo bem de pertinho.